A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Luz na Penumbra Mas não foi Kardec que produziu essa obra da maneira como a gente conhece, mas o conteúdo que existe dentro dela. Então é nesse sentido que a gente fala que Kardec trouxe para a gente isso aí. Essas matérias que constam nesta obra incrível, que retrata muitas coisas, muitos momentos que passaram na vida do codificador, do espiritismo, e traz para a gente não só um pouco do conhecimento da personalidade, dos interesses de Kardec, mas também um enriquecimento em relação ao conteúdo doutrinário. Isso é fundamental para que a gente possa aproveitar bastante o estudo dessa obra e de todas as outras obras também que o Allan Kardec produziu em vida. É sempre bom lembrar e dizer que o trabalho de Kardec não se resume às cinco obras básicas, assim, chamadas no movimento espírita, porque constam ali um trabalho bem enxuto de tudo que ele havia pesquisado. Isso a gente entende, mas o trabalho de Kardec vai bem além dessas obras também, contando aí as revistas espíritas. Foram 12 anos produzindo ali as revistas espíritas em todos os meses do ano, e é fundamental todo estudante de espiritismo passar pelo estudo da revista espírita, além de outras obras que Kardec publicou e assim vai construindo uma forma diferente de enxergar a vida e de a gente lidar com as nossas próprias questões com o auxílio desses ensinamentos. Essa é a ideia, não apenas trazer erudição, mas dar um sentido próprio e prático para que a gente construa uma vida diferente, trazendo qualidade para a vida do Espírito encarnado. E lógico, também desse mesmo Espírito desencarnado. Mas enquanto estivermos aqui, a importância é valorizar a vida e fazer as coisas que nos cabem, mas nunca perder aquela noção espiritualista de que nada aqui nesse mundo é para sempre. Tudo tem um princípio, um meio e um fim, mas não o fim do Espírito, apenas do corpo físico. É isso que a gente tem trabalhado bastante essas questões todas com os estudos doutrinários, nas relações que o homem tem consigo mesmo com o meio ambiente e também com os seus semelhantes já desencarnados através da lei, da mediunidade. Mas vamos aqui, pois estamos estudando o livro Abas Póstumas, falando aqui a respeito da emancipação da alma, porque estamos passeando aqui um assunto ligado à questão do perispírito e suas manifestações. E hoje vamos iniciar aqui lendo o item 27, que diz o seguinte, O desprendimento da alma amortece, às vezes, as sensações físicas até produzir uma verdadeira insensibilidade, podendo então suportar com indiferença as mais vivas dores. Que coisa interessante, né? Quantas situações ocorrem pelo simples fato da alma afastar-se do corpo por um instante? Sempre vai estar ligado a esse corpo enquanto a encarnação permanece. Então existe um cordão de prata, como já comentamos em outros programas, isso faz parte da literatura religiosa, pois até na Bíblia a gente encontra a referência a esse fio que liga o espírito com o seu perispírito ao corpo físico. É sempre muito interessante a gente retomar essa ideia, né? Que não é um assunto que também somente encontramos dentro do escopo da doutrina espírita, mas também em outras religiões cristãs, e talvez até outras que não sejam cristãs. Mas aqui, dando prosseguimento, e essa ideia do desprendimento, da alma, no sentido do amortecimento que isso ocasiona nas sensações físicas, e produzindo aí uma verdadeira insensibilidade. No caso aí não é uma doença, como algumas pessoas possuem, na verdade uma deficiência, por conta de não perceber, não ter essa sensibilidade, não sentir dor no corpo, não sentir outros maus-tares, no sentido do que está acontecendo ali. Então, aquilo é um quadro patológico. Mas aqui, na questão da emancipação da alma, essa insensibilidade tem um outro sentido, né? Então, podendo, então, suportar com indiferenças mais vivas dores. Olha que interessante. Essa insensibilidade provém do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corpóreas. É sempre o perispírito que se relaciona com o corpo físico e com uma estrutura mais etérea, mais desmaterializada, que é o espírito, né? Então, o espírito ausente não sente os ferimentos do corpo. Lógico, né? Se o espírito não está ausente, ele não sentiria essa sensação, né? Ou a dor que isso ocasiona no corpo físico. A faculdade emancipatora da alma, em sua mais simples manifestação, produz o que se chama o sonho acordado. Dá também a certas pessoas a pré-ciência que constitui os pressentimentos. Em mais elevado grau, produz o fenômeno da chamada segunda vista ou mesmo sonambulismo em estado de vigília. E aqui tem uma nota do tradutor e revisor do livro, mais especificamente, o professor José Herculano Pires, onde ele diz o seguinte. Temos nesse tópico a explicação espírita da ação das drogas anestésicas e alucinógenas nos processos de percepção extrasensorial. Essas drogas não possuem nenhum poder maravilhoso. Não dão aos pacientes nenhum aumento de percepção orgânica. agem apenas como o sono e os estados hipnóticos, bloqueando as vias comuns da percepção sensorial, o que permite ao espírito libertar-se da prisão do sensório. A palavra alma no espiritismo corresponde ao espírito encarnado, Enquanto outros vivos na terra, Enquanto estamos vivos na terra, somos almas, espíritos, revestidos de perispíritos, animando um corpo animal. Depois da morte, não somos mais almas, somos espíritos. Essa é aquela ideia de que a alma, a doutrina orienta a gente nesse sentido. Alma e espírito são a mesma coisa, mas aí para estabelecer um senso de organização psíquica, através dos estudos, a gente vai ter o corpo físico vinculado a um espírito, e nesse sentido a gente chama de alma. Mas, quando a pessoa desencarna, etc e tal, aí a gente tem a nomenclatura mais acertada, é chamar de espírito. E agora, partindo aqui para a questão do êxtase, no item 29, diz Allan Kardec, O êxtase é a emancipação da alma no grau máximo, no sonho e no sonambulismo. A alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra num mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites, que ela não poderia transpor, sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Cercam-na um brilho resplandecente e desusado fulgor. Enlevam-nas harmonias que, na terra, se desconhecem. Invade-a indefinível bem-estar. Dado lhe é gozar antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No êxtase, é quase completo o aniquilamento do corpo. Já não resta, por assim dizer, senão a vida orgânica. E percebe-se que a alma está presa apenas por um fio que mais um pequeno esforço faria partir-se. Que coisa interessante, né? Kardec faz referência também aqui a um assunto semelhante que consta no livro dos Espíritos, na questão 455, onde lá é falado sobre a questão da sensação da alma após a desencarnação. E essa questão aqui do êxtase é muito curioso, né? E é grave, né? A situação porque ela pode provocar, como diz aqui no final, uma desencarnação, que não é o nosso interesse. Porque aí estaríamos, né? Gerando um grande problema. Então, ao invés da gente poder participar de um estado desse, superior, a gente estaria fazendo o oposto. Mudando aí, né? O foco da questão e estabelecendo aí uma distância a esse momento prazeroso, maravilhoso, descrito aqui a respeito desse estado, né? Chamado êxtase. Como repetindo aqui, né? Ele diz aqui que é um estado que se aproxima, né? Da beatitude celeste. É um bem-estar indizível, como dizem alguns, né? Ou seja, difícil de dizer, de explicar. Por isso que ele provoca na gente, ou pode provocar, né? A desencarnação se penetrarmos fundamente essa questão. Então, tudo tem um limite. Algumas pessoas, elas alcançam estados assim, um estado de êxtase, de emancipação da alma nesse sentido. Fazendo aqui uma referência, usando aí os textos antigos, os textos bíblicos, a gente tem um momento que Jesus se transfigura. Eu sei que a gente está falando de transfiguração, mas é um estado de êxtase, um estado de plena consciência de uma situação, um estado mesmo, repetindo aqui a palavra, superior, celeste. e ali o espírito ele apresenta-se, né? De uma maneira mais elevada, muito mais elevada. Então, apesar de termos estudado essa situação de Jesus, quando falamos em outros programas a respeito da transfiguração, aqui também acredito eu que vale aí a questão do êxtase para esse caso também. Ou seja, em Jesus, todas as coisas se tornam maravilhosas e se apresentam para nós como exemplos vivos de todas essas questões. Então, deve ser maravilhoso realmente alcançar esse estado de êxtase, desde que a gente não ultrapasse os limites para que isso não cause problemas para a gente e aí perder a nossa importante vida material, que é justamente através da vida material bem vivida é que a gente vai conquistar um estado superior, eminentemente superior, uma vida celestial, desprovida da influência da matéria. Isso já acontece antes até de o espírito alcançar o estado de pureza espiritual. Então, quando a gente deixa de encarnar em mundos materiais, principalmente os mundos menos evoluídos, e passa a viver exclusivamente da vida espiritual no processo ininterrupto da evolução até alcançar o seu estado definitivo, como ensina para a gente a questão 226 do Livro dos Espíritos e em outros momentos da doutrina também, quando apresenta para a gente nesse quadro da evolução espiritual atingindo um ponto máximo, que é o que Kardec também chama e a Gênese, já repetimos isso aqui várias vezes e vamos voltar a esse mesmo assunto, sempre, porque é importante a gente perceber isso e pensar sobre isso, que o espírito que alcança o estado de perfeição, essa perfeição é um estado relativo, estabelecendo aí uma diferença entre o absoluto que é Deus e é o criador de todas as coisas e tudo o que ele cria, ou seja, Deus provoca em todos nós essa evolução para que a gente alcance um estado de identificação com ele, mas sempre vai existir uma diferença entre ele e nós porque ele é o criador, é o absoluto e somente ele é absoluto, ninguém mais entra no estado alcança nesse estado absoluto, mas essa perfeição relativa ela é semelhante a esse estado e aí os puros espíritos que vivem plenamente isso eles estão identificados com o próprio criador, ou seja, como ensina lá o texto da Gênese, conhecem-lhe os pensamentos eles dialogam diretamente com o criador como diz o Velho Testamento é como se disséssemos falar com Deus face a face só que o homem como diz Moisés também não fala ou vê Deus e continua vivo isso pensando no sentido da materialidade então realmente para alcançar um estado assim tem que estar totalmente desmaterializado isso é importante para a nossa reflexão no item 30 diz aqui Allan Kardec como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma o êxtase não é isento de erros pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta a razão disso reside na imperfeição do espírito humano somente quando ele há chegado ao cume da escala pode julgar das coisas lucidamente ou seja com lucidez antes não lhe é dado ver tudo nem tudo compreender se após o fenômeno da morte quando o desprendimento é completo ele nem sempre vê com justeza se muitos há que se conservam imbuídos dos prejuízos da vida que não compreendem as coisas do mundo visível onde se encontram com mais forte razão o mesmo há de suceder com o espírito ainda retido na carne é uma questão de identificação mesmo estarmos nesse quadro por conta dessa identificação com a materialidade então a gente se confunde na nossa compreensão e interpretação ainda é muito difícil para a gente estabelecer um senso mais preciso do que é sentir-se espírito e o seu oposto sentir-se na carne a gente sente como se fosse uma única coisa às vezes temos percepções distintas mesmo assim a gente não consegue consegue compreender às vezes que estado é esse e por isso que a gente vai pouco a pouco passo por passo construindo essa percepção ampliando essas percepções dos sentidos da alma ou seja do espírito e todo o seu potencial pelo menos eu digo todo não no sentido absoluto mas o potencial que existe no espírito para que ele possa tendo o domínio disso compreender melhor a sua própria natureza essa natureza espiritual que é que Jesus revela para todos nós quando disse para a samaritana Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e verdade ali Jesus revela a natureza de todas as coisas de todos os seres pois somos de estirpe divina como disse Paulo também certa vez ou seja somos gerados por Deus se a natureza de Deus é a natureza espiritual a natureza de todas as coisas de fato são também espirituais isso é fundamental para a gente melhor compreender todas essas questões que dificultam a gente adentrar nesse espaço magnífico da espiritualidade superior compreendendo que nós somos espíritos nós somos filhos de Deus e precisamos compreendendo isso aí sim e indo mais fundo poder viver em si próprio essa natureza espiritual plenamente espiritual imortal e ou seja entrando na eternidade divina porque ele é eterno porque ele sempre existiu ele não foi criado ele é o que é e a gente não tem como falar muito profundamente disso existem pessoas mais capacitadas que talvez viajassem de uma maneira muito coerente bacana mas eu não arriscaria aqui querido amigo ouvinte mergulhar numa situação onde a gente ficaria meio perdido e aí eu trago a luz na minha mente e a de todos vocês a resposta dos espíritos a Kardec na questão 14 do livro dos espíritos dizendo para eles para Kardec o seguinte eu não entre por esse caminho por esse labirinto ou seja o labirinto dá aquela ideia de a gente ficar perdido lá e não achar a saída então vamos caminhar passo por passo que é melhor há por vezes nos estáticos mais exaltação que verdadeira lucidez isso é bacana a gente perceber isso ou melhor a exaltação lhes prejudica a lucidez razão porque suas revelações são com frequência uma mistura de verdades e erros de coisas sublimes e outras ridículas e que Kardec mais uma vez não poupa a palavra porque é realmente o que acontece e isso ajuda a gente a distinguir as coisas porque a gente tem dificuldade então é preciso realmente colocar nesse pé também espíritos inferiores continua Kardec se aproveitam dessa exaltação que é sempre uma causa de fraqueza quando não há quem saiba governá-la para dominar o estático e para conseguirem seus fins assumem aos olhos deste aparências que o aferram às suas ideias e preconceitos de modo que as suas visões e revelações não venham a ser mais do que reflexos de suas crenças é um escolho ou seja uma dificuldade a que só escapam os espíritos de ordem elevada escolho diante do qual o observador deve manter-se em guarda então a gente mais uma vez apesar do espírito desfrutar da possibilidade de sentir em si próprio ter essa experiência estática como é chamado ou seja do êxtase quando a gente possui evolução suficiente para lidar com isso é uma situação quando a gente não possui e aí como ensina aqui o texto que acabamos de ler podemos ser enganados por espíritos inferiores e achando que estamos vendo as mil maravilhas isso me faz lembrar um texto lindíssimo da Senira Pinto chamado Nos Domínios da Mente que o amigo ouvinte pode procurar pela internet encontrará com certeza e que conta exatamente a confusão da história do peregrino que vai buscar o palácio da Rainha Sabedoria mas acaba encontrando antes o palácio da Rainha Ignorância mas acreditando que ali era o seu ponto de chegada o seu destino final depois de muito mas muito tempo é que esse peregrino vai perceber que não era bem o seu ponto final e que ele precisava empreender a sua viagem para alcançar aí sim o seu objetivo e ele vai conseguir? claro que vai conseguir mas eu não vou dizer aqui os detalhes vou deixar aí o amigo ouvinte procurar o texto que vale muito a pena e fechando aqui com o item 31 tem uma notinha também do Herculano Pires dizendo o seguinte o espiritismo prefere a comunicação mediúnica aos processos de desprendimento espiritual no trato com o mundo invisível porque a comunicação oferece maior segurança no exame dos fatos o problema do condicionamento a crença levado por Richer e tratado por Ricardo Mussol em seu livro e aí nome numa outra língua chamado En los Limites de la Psicologia já havia sido colocado por Kardec de maneira precisa esclarecedora como se vê nesse tópico é um cuidado que se tem e o caminho que Kardec segue para poder não se perder e no item 31 diz aqui há pessoas de pele espírito tão identificado com o corpo nas quais o desprendimento até no momento da morte só se opera com extrema dificuldade são em geral as que tem levado uma vida muito material para elas a morte é a mais penosa possível e mais cheia de longas e dolorosas angústias outras porém cuja alma se prende ao corpo por tênu os laços se desprendem sem comoção nem dificuldade e muitas vezes antes da morte do corpo na hora extrema já divisam o mundo para onde tem de ir e anseiam pelo momento da completa libertação e aqui querido amigo ouvinte vamos nos despedir e podemos até voltar nesse item aqui na continuidade do programa para fecharmos mesmo um pouco mais essa ideia da questão do êxtase desejando então a todos muita paz e até a próxima se assim Deus nos permitir você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio rio de janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e com vocês antônio de pado a barbosa para comentar o evangelho segundo o espiritismo da obra codificada por alan kardec muito boa noite meus amigos estamos aqui de volta no programa luz na penumbra para estudarmos o evangelho segundo o espiritismo de alan kardec nós estamos no capítulo 28 coletando de preços espíritas estamos naquela parte em que kardec que propõe preces para nós mesmos no programa anterior nós estudamos a prece para ser dirigida aos anjos de guarda e aos espíritos protetores nós necessitamos de proteção ajuda Deus não nos deixou órfãos não nos deixou abandonados determinou espíritos bons espíritos amigos que ficam o tempo todo nos ajudando nos orientando nesta luta que empreendemos aqui nesta atual encarnação mas ao mesmo tempo nós ainda temos coisas que gostamos de fazer que não são lá muito bem recomendadas frutos das nossas experiências do passado de outras encarnações então nós estamos no meio do caminho kardec então nos faz em seguida preces para afastar os espíritos maus que nós já vimos que eles estão presentes junto a nós por causa das nossas iniquidades nós estamos tentando combater isso tudo bem ótimo então com a ajuda dos espíritos bons vamos mudar nosso jeito nossas manias nossos gostos para afastar esses espíritos maus agora quando nós temos ciência específica de um defeito que nós temos de um mau comportamento que nós temos o uso de praticar nós sabemos exatamente poxa vida eu não posso mais ser assim isso está errado eu aprendi com essa nova moral espírita cristã isso não condiz com o homem de bem nem com bom espírito eu tenho que mudar isso temos que primeiro agradecer a Deus nos dando essa clareza de pensamento que nos permite ver o nosso defeito um pelo menos específico nós já conseguimos identificar que há muitos que nós temos que nós nem identificamos ainda é uma questão dessa nova moral ficar mais forte em nós à medida que ela se fortalece nós vamos vendo muitos defeitos que nós temos porque ela é a claridade está colocando em cima de nós a luz aí no claro nós conseguimos ver os pontos escuros que nós temos na alma antes não tinha luz nenhuma está tudo escuro então a vida que segue então à medida que essa luz aumenta de potência nós vamos vendo mais defeitos em nós até um dia chegamos aqueles pequenininhos pequenininhos que vão ser escurraçados da nossa alma isso quando nós chegamos à pureza espiritual por enquanto estamos numa neblina completa estamos totalmente na sombra não é nem penumbra como remete aqui ao título do programa estamos na sombra mas essa luz já permitiu que identifiquemos uma manchinha específica que está lá um defeitinho então Kadek tem uma prece aqui para que nós possamos pedir aos espíritos bons que nos ajudem a corrigir um defeito então para isso ele nos traz aqui o seu prefácio os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física está muito claro isso vejam bem os nossos maus instintos nossa tendência a fazer o mal resultam da imperfeição do nosso próprio espírito ou seja a imperfeição nossa e não da organização física ou seja do nosso corpo somático do nosso corpo orgânico ele não é responsável por nenhum de nossos defeitos a não ser assim o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade porque se nós imputarmos ao nosso corpo físico nosso corpo de carne a responsabilidade por qualquer de nossos defeitos nós não temos mais responsabilidade para nada é muito fácil ah são as tentações da carne gente isso é uma metáfora que nós usamos para dizer o que não é a carne especificamente mas a carne aqui significa outra coisa significa as injunções da nossa vida aqui de encarnados então nós sofremos realmente tentações mas não é o corpo a carne que está sendo tentada nem está trazendo a tentação são nossas vivências nossas experiências nossas companhias essas coisas que estão em torno de nós que tentam a nós tentam o nosso espírito agora nós usamos a palavra carne como uma figura de linguagem para significar outra coisa nós podemos dizer esse defeito que eu tenho é porque a carne é fraca em vez de dizer esse defeito que eu tenho é porque eu não consigo resistir às tentações que estão aí fora do ambiente que eu ando dos lugares que eu frequento das companhias que eu tenho comigo isso aí está tudo como se fosse carne porque carne significa que você está encarnado não quer dizer essa carne somática que está aqui esse soma esse corpo não é isso nossa melhoria depende de nós pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem com relação a todas as coisas liberdade de fazer ou de não fazer então nós temos soberanamente respeito a nossa vontade ao nosso arbítrio nosso arbítrio é livre nossa vontade é livre e é respeitada por todos então só cabe a nós a mudança do cenário se reconhecemos que nós estamos tentados por alguma coisa e temos dificuldade de resistir a essa coisa ótimo já estamos no caminho então vamos fazer com que a nossa vontade seja respeitada e seja aceita e se a nossa vontade é perder esse defeito e não conseguimos sozinhos vamos pedir ajuda é que a proposta de Kardec aqui então ele diz assim nossa melhoria depende de nós pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou não fazer ninguém me obriga a fazer nada de errado nem de certo nem praticar o bem nem praticar o mal ninguém me obriga eu faço por exclusivamente por vontade própria praticar o bem para praticar o bem falta ele apenas a vontade é realmente a verdade gente para deixar de fazer o mal ou praticar o bem depende da nossa vontade e aí é que mora o problema que a nossa vontade por ser soberana ela se impõe a quem é nós o nosso sentimento o nosso pensamento muitas vezes nós temos vontade de agir mal de falar mal e conseguimos controlar a fala ou eu tenho vontade de agredir fisicamente eu consigo controlar esses dois processos a nossa vontade é menos forte nós conseguimos controlar até por outros fatores mas os nossos pensamentos é muito difícil de controlar por mais vontade você tem de não pensar errado não pensar besteira você acaba pensando é muito difícil o sentimento então é pior para a gente tirar dentro de si um sentimento ruim negativo um desejo de coisa que não presta é difícil então é uma luta muito grande por isso que Kardec tem essa prece para nós pedirmos ajuda para corrigir um defeito que está dentro de nós o nosso sentimento que sentimento é inerente ao nosso espírito não tem nada a ver com o nosso corpo somático não tem nada a ver com a carne então a prece diz o seguinte deixe-me ao meu Deus a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal ora desde que reconheço que uma coisa é do mal torno-me culpado se não me esforçar por resistir preserva-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber os meus defeitos e dos espíritos maus que poderiam incitar-me a perseverar neles entre as minhas imperfeições reconheço particularmente inclinado a aí nomeia aquilo que você entende como sendo seu defeito a má inclinação se não resisto a essa propensão é porque contraiu o hábito de a ela ceder contraiu o hábito ou seja o gosto a mania então graças a Deus já reconhece que tem uma mania ruim e está pedindo ajuda não me criaste culpado porque é injusto mas com igual aptidão para o bem e para o mal Deus nos criou simples e ignorantes nem bons nem maus se seguir o mau caminho foi por efeito do meu livre-arbítrio mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal tenho de fazer o bem e por conseguinte a de mudar o meu caminho então isso aí se eu tive liberdade para fazer o mal eu tenho liberdade para fazer o bem e seguir o bom caminho meus defeitos atuais são o resquício das imperfeições que conservei nas minhas precedentes existências nós temos reflexos negativos das nossas encarnações anteriores e nesta graças a nós termos entrado para a doutrina espírita nós estamos percebendo isso agora estamos tentando combater com todas as nossas dificuldades são o meu pecado original de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a assistência dos espíritos bons então reconheço que tenho tal defeito e preciso me libertar disso mas preciso de ajuda e vou pedindo ajuda a esses espíritos bons espíritos bons que me protegeis e sobretudo tu meu anjo da guarda dá-me força para resistir as más sugestões e para sair vitorioso da luta os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada um que supera será um passo dado na estrada do progresso que há de aproximar-me dele o senhor em sua infinita misericórdia julgou por bem me conceder a existência atual para que servisse de meu adiantamento espíritos bons ajudai-me a aproveitá-la para que não seja uma existência perdida para mim e a fim de que quando o senhor quiser me retirar eu a deixo melhor do que quando entrei é isso que tem que ser o nosso objetivo por hora deixarmos esta existência melhor do que entramos não vamos sair dela perfeitos isso vai demandar muito 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 tempo mas nós podemos nos esforçar para sair menos ruins dela sair melhorzinhos como se costumava dizer tudo bem nós estamos indo degrau a degrau não vamos querer chegar lá ao ápice de uma vez só não existe isso gente o universo tem paciência tem a eternidade ao seu lado para nos esperar então não vamos ser nós precipitados porque se nós nos convencermos que perdemos todos os nossos defeitos nesta encarnação e com certeza não perdemos nós vamos repetir na próxima tudo novamente porque as provas vão ser maiores se você acha que perdeu todos os defeitos então vamos provar e aí com certeza a coisa vai ficar complicada para o nosso lado é melhor sermos humildes reconhecer que ainda temos muitas coisas para acertar e se conseguimos acertar uma de cada vez está de bom tamanho então comecemos com um defeito que nós já sabemos que temos eu sei que tem o tal defeito a minha família sabe brigam comigo por causa disso então esse aí é o mais notório de todos então esse que eu vou tentar perder aqueles que ninguém sabe estão só no meu pensamento no meu sentimento esses vão ficar para o final agora aqueles que chamam atenção que incomodam os outros vamos tentar nos livrar deles porque está muito dando na vista então vamos nos esforçar para isso Deus nos deu o recurso de pedir ajuda na prece seguindo esse mesmo mote Kardec nos faz prece com um pedido para resistir a uma tentação quer dizer o defeito pode ser resultante de uma tentação então se o defeito e aí vem a tentação a gente sucumbe já pedimos para corrigir o defeito agora vamos tentar corrigir a tentação que provoca o nosso defeito qualquer pensamento mau pode ter duas fontes a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que se exerça sobre ela neste último caso há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência e por conseguinte indício de uma alma imperfeita de sorte que aquele que venha falir não poderá invocar por desculpa a influência de um espírito estranho visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se não o tivesse julgado acessível à sedução espírito mal nenhum vai ter força de me arrastar para o mal se ele não vira em mim já uma tendenciazinha para aquele mal como eu digo aquela brasinha que está ali e qualquer abanada ela vira uma brasa forte mas se não tiver essa brasinha ele pode abanar à vontade e não vai conseguir nada então acabe a nós irmos pôr essas brasinhas para fora uma dessas brasinhas na prece anterior nós pedimos espíritos bons para nos ajudar a nos livrar dela agora vamos pedir para nos eles não não permitirem que nós sejamos tentados ou pelo menos nos dar força para resistir à tentação quando surge em nós um mau pensamento podemos pois e mais não espíritos malfazeiros a nos atrair para o mal mas cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir como se se tratasse de solicitações de uma pessoa viva devemos ao mesmo tempo imaginar que por seu lado o nosso anjo da guarda ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar a nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência isso acontece muito gente nós estamos fazendo mal temos vontade de fazer uma coisa que não deve e vem aquele pensamento mas será que meu Deus do céu será que vale a pena será que isso vai resultar em coisa boa é o espírito bom soprando a nossa consciência abanando a brasinha do bem para ver se conseguimos força para resistir à tentação reconhece que é um pensamento mal quando se afasta da caridade que constitui a base da verdadeira moral quando o tempo o princípio o orgulho a vaidade ou o egoísmo quando sua realização pode causar qualquer prejuízo a outra quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não gostaria que nos fizessem ele nos manda ver o capítulo 28 item 15 e capítulo 15 item 10 isso aí gente nós sabemos bem quando estamos fazendo coisas que não são corretas principalmente aqui essa parte como fala que a sua realização a realização dessa vontade negativa pode causar prejuízo a outra nós sabemos disso então precisamos ajuda para que isso não fique que isso não prossiga Deus onipotente não me deixe sucumbir a tentação que me impere a falir espíritos bem fazejos que me protegeis afastai de mim este mal pensamento e dá-me força de resistir a sugestão do mal se eu sucumbir merecerei espiar a minha falta nesta vida ou em outra porque sou livre para escolher então gente está aí escrito eu sou livre para escolher cabe a nós fazer a escolha correta e nós já sabemos qual é a escolha correta porque já nos transformamos moralmente já cumprimos 50% da parte do verdadeiro espírito já reconhecemos a nova moral sabemos qual é estamos com a dificuldade da segunda parte combater nossas más inclinações que é a luta da nova moral contra a moral antiga então essa luta está difícil mas já demos início a ela e vamos tentar prosseguir ele vem agora com a prece de ação de graças pela vitória alcançada sobre a tentação então quando nós conseguimos nos livrar da tal tentação vamos fazer uma prece de agradecimento por essa vitória alcançada diz ele aqui no prefácio aquele que resistiu uma tentação deve a assistência dos espíritos bons a cuja voz atendeu deve agradecer a Deus e a seu anjo da guarda então se eu sentir que resistiu uma tentação de fazer o mal eu tenho que dar crédito a esses espíritos que estão do meu lado me ajudando me deram força para resistir então fazer uma prece uma prece curta traz Kardec aqui para nós agradecermos diz assim meu Deus eu te agradeço por haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal faze que essa vitória me dê força de resistir as novas tentações e a ti meu anjo da guarda agradeço a tua assistência que me deste que a minha submissão a teus conselhos possa fazer-me novamente merecedor da tua proteção gente isso acontece conosco todo santo dia que nós somos imperfeitos ainda as tentações as coisas do mundo ou metaforicamente falando a carne ele nos traz esses problemas essas pedrinhas de tropeço e nós acabou é mais fácil não resistir do que resistir e quando nós já identificamos um caso específico e estamos sem força para resistir vamos rezar pedir como diz aqui na primeira sugestão de oração para Kardec ótimo e se conseguimos vencer isso vamos agradecer porque sozinhos não conseguiríamos não conseguiríamos mesmo gente resistir e vamos fazer esses espíritos que estão nos ajudando felizes porque eles vão ficar felizes de ver que nós realmente entendemos como funciona a coisa estamos usando aqueles recursos que a providência divina nos destinou que é a prece prece para pedir para agradecer e para louvar essa magnífica obra de Deus vamos ficar hoje por aqui uma boa noite a todos uma noite abençoada de paz e utilizem antes de dormir o tempo para pedir ou para agradecer a resistência ao mal que nós tínhamos mania de fazer fiquem todos com Deus em paz até o próximo programa e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora o guiding